Ó, galera, lá no YouTube tem um canal chamado Piu e Cut, que são só cortes do podcast, tá? Sigam a galera lá. E tem imagens. Primeiro sorteio! Vamos, Maurício Sescom! Primeiro é Jason Voorhees. Puta, Candyman! Cara, que imitação horrorosa, velho. Pô, vamos melhorar essa imitação aí, então, ok? Ficou uma merda. Eu quero ouvir cadê o Raul Gil. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Jason Voorhees versus Candyman. Cara, é injusta essa disputa, né? Não, quem botou isso aí é pra levar soco na cara mesmo, né? Maldade, cara. Sim, o Candyman ganha muito fácil, né? Tá. Então vamos lá. Por que tu acha que ele ganha? Cara, primeiro porque eu não lembro na realidade. Não, tem um lance. O Candyman é aquele que é bom que tem um gancho. Ele tinha um gancho, tinha um gancho. Ele usava um casacão e quando ele abriu o casaco, assim tu conseguia ver as vísceras dele, né? Era um monte de abelha o negócio, não era... É, mas ele era tipo carne por baixo, né? Não era um cara certinho, era um cara todo bugado. Era uma maldição, né, meu? Era uma coisa tipo assim. Ele era tipo uma loira do banheiro, né? Ele era a loira do banheiro, só que homem do banheiro. E mais surdo, né? Porque o lance da loira do banheiro é que é três vezes, né? Ele é cinco. Ele demorava mais pra ouvir o nome dele. Ele é meio burro, sei lá. Candyman, 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 Candyman. Candyman. Ele era... Cara, pelo que eu me lembro, eu falei que eu não vi, mas eu tava brincando. Tava entrando no personagem, né? Ah, sim. Se eu não me engano, era assim. Ele se tratava de um escravo que fora morto sob tortura por se envolver com a filha de seu senhor. Depois, espancado, ele teve a sua mão decepada e, amarrado, foi lambuzado de mel para que abelhas e formigas o picassem. Tu acha engraçado pelo jeito, né? Tá rindo um monte? Não, cara. Eu acho que a escravidão não tem nenhuma graça, velho. Ainda bem. Enfim, daí ele volta com um gancho no lugar da mão cortada e tem que pronunciar o nome dele na frente do espelho cinco vezes e ele aparece. É, ele é meio surdo, né? Que nem a gente falou antes. Mas qual que é a parada? Ele aparece e faz o quê? Mata geral, mata a pessoa que falou o nome dele, mata as pessoas em volta. O que ele oferece? Eu não vi isso, hein? Tem uma, cara, tem uma mulher que ela tá pesquisando. É uma jornalista que ela tá fazendo um estudo disso aí e tal. E é meio lenda urbana. Eu não me lembro que cidade se passa, mas tem um lance de ser meio lenda urbana, de ter uns grafites sobre ele e tudo mais. E aí começa a acontecer uns lances com ela. Começa a tentar, ele começa a aparecer pra ela e tal. E é isso aí que eu lembro. Legal. E a gente sabe que o Jason Voorhees é talvez o maior ícone de terror de todos os tempos. A gente precisa falar muito sobre ele ou não? Vocês querem dar uma breve sinopse do rapaz? Ah, Jason Voorhees é aquilo, né? Garotinho que morreu no lago Crystal Lake. Sofria bulha, né? Coitado. Acabou morrendo afogado lá. Depois voltou na forma de capiroto, com dois metros de altura, parrudão e matando geral, né? Teve 250 filmes, já foi pra Nova York, já foi pro espaço, já foi pra acampamento, já passou por todos os lugares do mundo. E se tornou uma figura muito memorável, né, cara? Pô, a máscara de rock ali virou sinônimo de Jason, né? É, o que é engraçado é que não apareceu nem no primeiro filme, nem no segundo, né? Foi só no terceiro que a gente viu essa máscara aí, né? Só no terceiro. E eu acho, inclusive, o saco que ele usa na cabeça no segundo mais assustador que a máscara. Ah, é bem mais assustador. Só não é tão icônico, né? É, assim, os filmes de Sexta-feira 13, na verdade, eles não são assustadores, né? Se a gente for comparar com Candyman, por exemplo, eles perdem no quesito terror, vocês não acham? É, o Candyman é mais assustador, né? Ele é mais a parada, realmente, da perseguição, que a menina lá que tá pesquisando sobre ele sofre, né? Já o Jason é mais zoeiro, a gente meio que torce, de fato, pro Jason, né? A gente quer ver ele matando as pessoas, e quando ele mata das maneiras mais criativas do mundo, a gente fica felizão. Só que uma coisa que eu achei engraçada é que tanto o Jason quanto o Candyman têm esse passado de sofrer, né, cara? O Jason teve a mãe dele que morreu, ele era zoado quando ele era criança, e o Candyman teve esse passado da escravidão, né? Então os dois, cara, já... é meio que um time de vingança, né? Mas vamos falar de porradaria aí, pessoal, o que vocês acham aí? Quem desses dois jovens sofridos conseguiria sair vitorioso de um embate? Ah, se a gente levar enquanto atributos do Jason, o que ele tem? Super força, ele se teletransporta, ele é foda pra c******, ele tem um milhão de armas, e ele, na verdade, é um morto-vivo, né? Então, ele mata todo mundo. Mas o Candyman já é um espírito, né, o Candyman? Não é de carne e osso, né? Não, ele é uma maldição, né? Cara, eu acho que eles iam ficar brigando pra sempre, na real, não teria um vencedor assim, meu. Mas como o negócio aqui não é pra ver quem ganha na porrada necessariamente, e por ser icônico, eu acho que o Jason ganha fácil, né? Ah, e o Jason tem uma vantagem, né? Qualquer coisa ele chama a mãe dele e tal, que nem no primeiro filme. Manda tudo pra lá, mãe, Guilherme! Pois é. Jason! Jason! Ah, e ele tem a música, ele tem o efeito sonoro mais clássico, só talvez perca pra música do Halloween, né? É. E vocês sabiam que quando ela fala, não é tchitimama, e é quimamama, que ele tá falando com a mãe dele? Ah, gente chata do caramba, cara. Eu tenho um probleminha. Eu devia corrigir, falar o que que era, não importa, a sua é como tchitimama. Ah, todo mundo sabe que isso aí é a abertura antiga do Fantástico. Sério? Cara, tchitimama. Eu jurava que ele falava titicaca, na verdade, fazendo uma alusão ao lago que fica na fronteira lá do Peru e sei lá mais o que. É, e poderia ser que, ó, talvez o lago de, o lago Crystal Lake, não é esse nome, né? É o lago de Titicaca. É, eu achei que era isso aí, cara. Porra. Nossa, esse conto é bom. O único efeito sonoro do Candyman é quando ele abre o sobretudo dele e as abelhinhas começam, né? Ou quando ele vai beijar a mulher lá durante o filme e tal também. Quando ele beija a mulher. Tem aquele efeito sonoro de abelha, assim. Não! 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 Ai, o Candyman tem uma desvantagem em relação ao Jason, né? Ele não tem uma mão. Pois é. Mas ele tem um gancho. É, um gancho é melhor. Mas e tem uma questão também, né, cara? E agora que todos os alarmistas de fim do mundo dizem que as abelhas vão acabar. Como é que fica aí a... Como é que fica agora o Candyman? Complicou. Ele vai abrir o sobretudo e tu só vai ver ele pelado. Isso. Ou ele seja o salvador, né, cara? Também tem esse... É, talvez seja ele que esteja sequestrando as abelhas, né, cara? Tem isso, né? Ah, pode ser, né? Eu acho que desses dois, na minha opinião, o Jason passa de longe, né? É muito mais relevante pro gênero do que o Candyman. É, passa com facilidade, né? Eu acho que sim, mas eu acho que o primeiro Candyman é um filme melhor que qualquer Sexta-feira 13. Ui, polêmica! Concordo. Ah, isso é fato, né? Concordo, cara. Concordo de longe. Qual que é o melhor filme do Jason? Qual que é o melhor filme do Jason pra vocês? Eu gosto dos primeiros quatro, cara. Eu gosto bastante. Meu favorito é aquele que ele volta lá, que ele morre, tá no enterrado, daí leva um raio e volta, que é o Jason Leaves. Ah, esse é legal. Eu sei. Esse é o de longe mais legal pra mim. O meu também, acho que é o Sexto. Eu também. Cara, vou ser sincero, os filmes do Jason hoje, putz, eu não embarcaria na aventura aí de reassistir eles, não. Assista a saga PeeWee que é melhor. Exatamente. Tá o Candyman, o povo te tirou. Foi bom enquanto durou. Ai, graças a Deus, vamos para o último embate desta noite. Não? Tem depois as eliminatórias. Ah, mas daí vai ser bate bola rapidão. Ah, mas a fase de grupos vai acabar agora. Qual é aí o último, Céssico? Quem é que sobrou? Sobrou, então, o Michael Myers e a criatura lá do Jeepers Creepers. Olha os famintos. Pra mim é fácil, velho. Essa pra mim é muito fácil. É até uma covardia. Jeepers Creepers, né? Com certeza, né? O cara voa. Não, o bicho voa. O primeiro Jeepers Creepers é legal, velho. É bem legal, né, cara? O primeiro é bem massa. Mas sabe por que é legal? Porque eles não ficam mostrando o bicho o tempo inteiro. Até porque o bicho é muito tosco, né? Quando mostra, tu vê o quanto ele é tosco, né? É, não, é verdade. Eu acho que é uma... Mas aí que tá, eu curto isso em filme de terror, cara. Eu gosto quando ele deixa... Vai mostrando só os poucos, só a silhueta e tal. Sim, eu acho muito legal isso. O Jeepers Creepers é aquela história do cara que tá andando de carro lá, ainda não sei pra... No fim de mundo americano, o carro dele dá aquela enguiçada. Ele vai parar num lugar que tem um bicho muito grande e maluco que voa e come gente, né? Essa parada do bicho. É que o bicho, ele tem um lance que ele... Cada 23 anos, acho que é. Ele meio que volta aí pra se alimentar e começa a comer todo mundo e aí depois ele hiberna de novo. E ele é meio imbatível também, né? Ele tem um lance que eles atropelam ele uma hora, várias vezes e aí ele meio que volta e tal, inteirinho. Ô, mas o início desse filme aí, Miguel, ele é mais assustador do que isso porque os caras estão na estrada, né? E daí eles são ultrapassados por um caminhão e o caminhão é muito psicopata, assim. Parece que o cara vai, de fato, passar por cima do carro, né? Isso. E aí depois eles veem o caminhão parado nesse lugar macabro e ele tá, tipo, jogando uns negócios, assim. Tem uma igreja abandonada e tal. E ele tá jogando, parece umas lavagens, assim, num poço, alguma coisa assim. E aí os caras começam a investigar ali, né? E depois rola toda a treta e tal. Pai, esse primeiro filme de Olhos Famílios eu acho bem legal, cara. O segundo filme é aquele ônibus escolar, né? Que eles ficam presos dentro do ônibus e tal. Cara, esse já não vai, né, cara? É, é bem tosco, é Biff Menos 2000, assim. Mas eu acho bacana ainda, eu acho legal. Esse aí ele começa a lamber as janelas. Eu falei, bah, não dá, cara. É, tem isso também. Mas o terceiro, velho... O terceiro eu não tive coragem de assistir. Me falam que é muito ruim. Não dá, eu tentei, tem Netflix aí, eu vi metade. Eu tentei, é impossível de assistir, cara. Eu vi metade do filme e não deu mais. O monstro, ele aparece o tempo inteiro. Na primeira cena do filme já tem ele, sabe? Eu acho que isso é um problema de muitos filmes de terror, cara. Como eles se perdem quando eles começam a explorar demais as criaturas, né? É, quando quer ser muito expositivo atrapalha, né, cara? Fica bobo daí. Porque se tu vê uma figura poucas vezes, tu vai criando esse medo do desconhecido, né? Tu meio que vê um detalhe dele, mas se tu não vê tudo, isso vai estigando tua cabeça, né? Tu não sabe muito bem o que esperar. Agora, se tu sabe como ele é de fato, completamente, o corpo inteiro, o rosto e tal, tu já tá acostumado com ele. Daí quando ele aparece, tu fala, ah, tá, ele aí de novo. Cara, no terceiro filme tem uma cena que ele voa pra cima de um negão lá, que pega uma metralhadora e começa a atirar nele, velho. E é uma cena ridícula, ridícula, ridícula e... Cara, é muito piada. O terceiro filme é um lixo. Muito ruim. Ah, agora, o Michael Myers é um personagem bacana. E o primeiro filme do Michael Myers é muito bom. Aquele do John Carpenter, né? Eu gosto, cara. O segundo eu também gosto, meu. É, o segundo é legalzinho e tal. Tem aquela idiotice dele ser irmão, irmão da Laurie Strode, que eu não gosto. Eu acho isso uma... Ficar mudando o roteiro, sabe? Pra poder incluir essas familiaridades aí, mas eu não acho bacana. Agora, o primeiro é um terror bem construído pra caramba. A trilha sonora é boa. A tensão é massa. As mortes são legais. Cara, o primeiro filme do Halloween é um excelente filme de slasher, cara. Ó, vou te dizer que eu gosto ainda do 2, do 4 e gosto desse de 2018. Não, eu tô falando que, tipo, os outros filmes não são bons esses que tu falou. Eles também são, né? Só que o primeiro é a obra-prima ali, né? Da parada. Eu gosto daquele Halloween, acho que eu... Não sei se é o sexto ou o quinto, que acaba com a irmãzinha dele... É o quinto. Quinto. Dando uma facada na irmã. Cara, eu achei sensacional. Ou na mãe, não lembro em quem que ela dá uma facada. Eu achei muito bom, assim, tipo, ela meio que fazer a mesma coisa. Só que aí no próximo eles já cagam tudo e não acontece nada. É, acho que é no sexto que ela tá com um bebê, né? E daí ela tá fugindo. E daí eles pegam o personagem que aparece lá no primeiro Halloween que tava sendo cuidado pelo Laurie Strode. Como é que é o nome do personagem? No filme ele é o Homem-Formiga, né? Lembra disso? Sim. Nossa, daí tem aquela bobeira dele tentando proteger. E daí depois ele enfia um fundo tranquilizante no pescoço. Cara... É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. E esse de 2018 eu curti também, cara. Só tem aquele problema dos velhos empoderados, né, cara? Que não dá, né? Ah, o Laurie Strode brigando de faca com ele não dá, né, mano? Ah, eu gostei, cara. Eu gostei bastante do 2018. E tem duas coisas que eu me lembro muito dele. Primeiro, aquela cena... Aquele plano sequência que tem, sabe? Ele andando pela cidade. Eu achei muito foda aquilo lá. E segundo, que tem de novo a trilha de Halloween, que é a melhor trilha de todos os filmes de terror ever. Fato. E aqui ela tá melhorada, né? Que eles colocaram um acorde de guitarra uma hora, sabe? Que é um... Cara, é muito foda, velho. Essa trilha... Mas só uma guitarra, não anos 2000, né? Que isso é muito legal. Não é aquela trilha que daí é feita tipo rock genérico. Não, não. Ela é só um acordezinho, assim, que foi colocada e ficou muito foda. E é legal que essa trilha sonora é feita pelo John Carpenter, né? O criador da trilha original. E os filhos dele ajudaram ele, né? Essa parada eu acho bem massa. Tá, vocês têm alguma dúvida de quem passa nessa disputa? Claro que não, né, meu? Zero dúvidas. Deeper Creepers. Deeper Creepers, né? Óbvio. Não precisei nem falar nada. Duas votações, então. Vai lá, Bruno. Quinto vota. Eu voto no nosso Michelzinho. Eu fico com o nosso amigo Michael Myers. Então tá dois... Empate, então. É. Melhores filmes. Michael Myers passa. Deeper Creepers primeiro é muito bom. Ah, o segundo também é legalzinho, hein? Por que vocês estão criando isso? Qual que é o motivo de vocês escrotivarem o programa dessa maneira? Tentem que vocês chegam com isso. Cara, eu acho que seria legal o Deeper Creepers na final. É, olha aí, ó. Comprei ideia. Tá, então o Michael Myers cai, né? Isso, ó. Isso. Então tá, vamos lá. Cara, deu pra ouvir na voz o Miguel quando ele ficou p***o. Não. Não, né, meu? Não tem como o Michael Myers não ganhar, né, meu? Então o Michael Myers passa e vai pra segunda fase desse podcast que vai começar agora. E aí… E aí… E aí… E aí… E aí… Obrigado.